Visão Piranha DJ Flote porra Tomar no culo Está diferente Está diferente Vai, 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 vai Arnavinha do Serrão Dançando num sonho fenomenal Nada rebolada causa aquecimento global Nada rebolada causa aquecimento global Ah eu vou chupar esse peito fake Começa a bunda fake Visão Piranha Começa a bunda fake Eu vou chupar esse peito fake Começa a bunda fake Então dá uns dois pux, vai puta gostosa Dá uns dois pux, vai puta gostosa A vista é ela perdida, a revoada com as amigas Olha a jogada das menina que adora putaria Elas tão tudo avançada, olha como as novinha tá Tem umas que senta pra beber, a outra que bebe pra sentar A hora é legal, a hora é legal Carência de puta nós tirando a rua, carência de puta nós tirando o pau A hora é legal, a hora é legal Carência de puta nós tirando a rua, carência de puta nós tirando o pau Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Vai tomar no cu, porra Eu só quero te iludir, eu só quero te iludir